Fala galera, meu nome é Joelson Soura, faixa preta 4 graus. Vou dar aula aqui na Grêmio Bairro Matriz. Vamos fazer uma montão ataque na guarda fechada de lapela. Beleza? Então vamos lá, ó. Tá com postura. Vou abrir a lapela. Abre o timono, fecha a guarda. As mãos, ó. No cotovelo. Abre o cotovelo, ó. Trago. Mão na nuca. Segura o lapela. Mão direita. Meteu postura. Mão esquerda. Palma da mão, ó. Pra cima. Não tá defendendo, ó. Fogo de quadril, ó. A mesma lapela. Volta de frente pra ele. Fecha a guarda, ó. E puxa. Se defender. Minha mão esquerda. Tá no ombro esquerdo. Me defende com o braço esquerdo. Joga o cotovelo pra dentro. Lado dominando o braço. Palma da virilha. O joelho sempre colado. Ponte. Fuga de quadril. Tira a mão no cotovelo. Mão no ombro. Passa a perna. Não cruza. Pede. Larga tudo, ó. Finaliza. Três. Terceiro ataque. Defendeu com o outro braço. Ó. A mão lá no cotovelo, ó. Abre a guarda. Ó. Fuga de quadril, ó. Joga o cotovelo pro outro lado. E mantém. Vire aqui. Dou aquela subida. Abraço. Fecha a guarda. A pressão é com a mão que tá na lapela. Dá um comércio pra puxar, ó. Finaliza. A pressão é com a mão que tá no fim. Vamos lá. A cortalha. A cortalha. Não entrei. A cortalha. A cortalha. Vamos lá. A cortalha. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri